Fala amante da tecnologia, tudo bem com vocês? Olha só com quem que nós estamos aqui, Brawl Stars! E nós estamos aqui com o Redmi Note 9S, vamos fazer o teste aqui de jogo com o Brawl Stars e eu vou falar pra vocês se esse celular dá pra jogar tranquilamente aí o Brawl Stars e nós vamos já começar a brincar aqui, eu vou escolher o meu personagem que eu quero jogar com o meu primo vamos selecionar aqui, então bora lá brincar nesse joguinho! Vamos pra confusão né, o que a gente gosta é de confusão Matei um, eita tem veneno ali E eles vieram com tudo agora Nossa, parece que eu morri Morri Ué, o primo ele não é tão bom assim né, porque ele ataca de longe né, deixa eu ver aqui Eita, ele vai pro meio dos caras véi Veneno Veneno Não morre Olha lá Olha lá, ficou com um tequinho de vida e não morria Ué, o primo não é muito bom não Vamo ganhar, vamo ganhar Ganhamos Ganhamos Ó, e eu fui o melhor Tô criticando o meu primo demais aqui e a gente foi o melhor Brincadeira, tem coisa grátis aqui pra gente Que isso Será que a gente consegue criar com... Não consegue É, então deixa isso pra lá Vamos jogar mais uma É o primo, ó É o primo, ó É o primo, ó Ah, então eu tenho muita vida, por isso que eu consigo tancar bastante né Não é, o primo quanto é o primo Mandei pra zona agora O é o primo ele é bom na porrada, então ele pode tomar dano pra caramba Então o primo ele é bom por causa da vida dele, né, que ele tem 6 mil de vida Então o é primo tem que ir pra cima, né Eles não conseguiram pegar nenhuma Vamo voltar que falta só um pra gente ganhar Vem, ó primo Vem na porrada Ganhamos de novo, né Não, ainda não Foi quase Alguém morreu Agora a gente ganha O problema é que o cara tá indo lá pra cima, ele tá morrendo Só porradão, só porradão Nossa, que tanto de veneno Agora nós ganhamos Ai, eu fui melhor de novo, velho Já posso evoluir o é primo Até que Brownstar não é um joguinho ruim não, velho Tipo Eu não sei brincar direito, né, mas Vamo melhorar o é o primo Não tenho ponto suficiente não Ó, o shake já tinha, né Vamo de novo Ó, tem uma nocuna ali, hein Vai tomar só porradão Toma porradão aí, minha filha Buenas noches Buenas noches Buenas noches Nossa, eles vão tomar agora Deixa eu sair fora, antes que eu morra Ganhamos Ganhamos mais uma Na sola a gente ganha todas, né Nós fiz 16 Por que que o Marco foi o crack? Ele fez 12 Como é que funciona isso, hein Ó, eu tenho 24 de 30 Tô na classe 3 Esse Brownstar pass Tô tampando com o meu chapéu aqui Desculpa, galera Deixa eu tirar meu chapéu Tô tampando com o chapéu Toma Sou fodão, vou na frente, vou meter murrão Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí Toma, 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 toma Hummm Só porradão Cadê ele, cadê ele Correu pra cá Ih, meu filho Não vem pra cá não Que você vai morrer mesmo Aqui, ó Nossa Meu primo tá muito forte, né Jogando agressivo igual Rastad Nossa, a gente tá forte demais Não tá dando tempo pra eles fazerem nada Aí ó, fiz 24 de comporção Vamos ver 32 de 40 Que hora que eu posso evoluir, né Vamos ver Eu preciso desse relâmpago Hummm, eu tenho que ganhar nas caixas Brown? Como assim? Como assim? Ah, isso aqui Hummm Hummm Então eu posso melhorar ela aqui agora E ganhei o coach Ele tem máximo de ataque Então é isso, amantes de tecnologia Se você gostou do Redmi Note 9S, viu aí Dá pra jogar tranquilamente o Brown Star Você gostou mesmo, o link de detalhe aqui na descrição Tem um review dele no canal de tecnologia E não se esqueça de se inscrever, deixar curtido e comentar aqui no canal pra gente, beleza? Então é isso, se inscreva no canal, ativa as notificações, tem juízo e até o próximo vídeo Abraço!